Olá, eu sou o professor João Nunes da Silva e esse nosso conteúdo você encontra no nosso blog, blog do professornunes.wordpress.com, também no YouTube, blog do professornunes.jns e também nos nossos podcasts nas plataformas de podcast. Parece que o novo ministro da educação não vai esquentar a cadeira, na verdade, né? Tudo indica que o novo ministro da educação vai ser outro ministro, na verdade, porque depois das acusações de plágio, da dissertação, depois que foi visto que o Decotelli mentiu em relação ao seu doutorado e agora também, muito provavelmente, em relação ao seu pós-doutorado, então não há mais espaço para o Decotelli. Dizem que a ala militar, por exemplo, já deixou de lado o Decotelli. Na verdade, o que aconteceu? O Bolsonaro suspendeu a posse do novo ministro Carlos Alberto Decotelli, que seria nessa terça-feira, às 16 horas, e qual motivo? Não se sabe se ele vai ser o novo ministro, mas tudo indica que a vaca já foi para o brejo. Notícias do jornal, por exemplo, o Estado de São Paulo, dizem o seguinte, que o Planalto procura nomes para substituir Carlos Decotelli. Ele foi nomeado ministro da educação, mas incoerências no currículo reveladas nos últimos dias fizeram com que o governo mudasse de planos. O governo de Jair Bolsonaro passou a procurar nomes para substituir Carlos Alberto Decotelli, que foi nomeado ministro da educação na semana passada e teve a posse adiada por causa de incoerência em seu currículo. Decotelli perdeu apoio do grupo militar que o havia indicado. A ala ideológica agora tenta emplacar substitutos. Uma reunião foi marcada para a noite desta terça-feira no Planalto para discutir alguns nomes. Bolsonaro deve reavaliar alguns dos indicados que ele já se encontrou na semana passada como, por exemplo, Marcos Vinícius Rodrigues, que foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP e MEC, na gestão de Ricardo Vélez. Ele é engenheiro especializado em gestão e ligado ao mesmo grupo militar de Decotelli. Rodrigues deixou o INEP depois de desentendimento com o grupo ligado ao Largo de Carvalho. Outro que esteve com Bolsonaro foi o ex-proreitor da FGV, Antônio Freitas, também indicado pelo mesmo grupo militar. Militares que sugeriram o nome de Decotelli estão constrangidos porque foram surpreendidos pelos problemas acadêmicos. Ele também perdeu o apoio que tinha entre professores da Fundação Getúlio Vargas. A cerimônia de posse estará marcada para esta terça-feira, 30 às 16 horas. Fontes ouvidas pelo Estadão, tanto do meio educacional quanto da política, acreditam que ele não vai permanecer como ministro. Deputados também adiaram eventos com o ministro na Câmara diante da indefinição. A preocupação dos militares e de educadores é que integrantes ligados ao Largo de Carvalho agora tenham argumentos para indicar um nome que prevaleça. Desde o fim de semana, quando a formação acadêmica de Carlos Alberto Decotelli passou a ser alvo de contestação, auxiliares do presidente argumentam que os questionamentos inviabilizam totalmente o ex-professor do cargo. Em um momento em que o governo tenta recuperar a confiança na pasta, um outro grupo ponderou que mais uma mudança no MEC pode ser pior e alegam que outros ministros também já tiveram o currículo contestado, mas seguiram no cargo após a explicação. Mas não é o caso do Decotelli que a situação é muito mais complicada, não é isso? Um auxiliar que acompanha de perto a discussão afirma que a decisão do presidente é política, uma vez que a educação é alvo da cobiça de partidos políticos do Centrão e também da ala ideológica do governo. O nome de Decotelli foi publicado no Diário Oficial, depois de anunciado por Bolsonaro. No sábado, ele divulgou nota mencionando que sua tese de doutorado não teve a defesa autorizada. Seria necessário, então, alterar a tese e submetê-la novamente à banca. Que isso, pessoal, é um caso muito complicado, viu? Muito complicado mesmo. Contudo, fruto de compromisso no Brasil e principalmente do esgotamento dos recursos financeiros, os recursos financeiros pessoais dele, o ministro viu-se compelido a tomar decisão difícil de regressar ao país sem o título de doutor em administração, diz o texto. Ele também afirmou que iria revisar o trabalho de mestrado na FGV. Desde que foi anunciado como novo ministro da Educação, Decotelli passou a ter as informações de seu currículo questionadas. Ao anunciar o sucessor de Abraham Weintraub, na pasta, o presidente Jair Bolsonaro mencionou a formação do professor. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Escreveu nas redes sociais na quinta-feira, 25. Aí o que acontece? No dia seguinte, o título de doutor do novo ministro da Educação foi questionado por Franco Bartolatti, reitor da Universidade Nacional de Rosário, que disse que Decotelli não concluiu o doutorado. Cursou o doutorado, mas não concluiu, pois lhe falta a aprovação da tese. Portanto, ele não é doutor pela Universidade Nacional de Rosário, como chegou a afirmar. O ministro inicialmente negou a declaração de Bartolatti e chegou a mostrar certificado de conclusão de disciplina a reportagem. É verdade, pergunte lá para o reitor, disse Decotelli na sexta-feira ao Estadão. Questionado se havia definido a tese, requisito para omitir o título de doutor, o ministro não respondeu. Pois é, pessoal, ele colocou lá que terminou os créditos, mostrou o certificado que terminou os créditos, mas isso não quer dizer nada se não defendeu a tese. No fim do dia, o novo titular do MEC atualizou o seu currículo na plataforma LATES, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Ele passou a declarar que teve créditos concluídos no curso de doutorado em 2009. No campo relacionado ao orientador, o ministro assinou sem defesa de tese. No sábado, 26, a dissertação de mestrado do ministro também foi colocada sob suspeita. Após o economista Thomas Conte apontar no Twitter possíveis indícios de cópia no trabalho de 2008, ele citou trechos na dissertação idênticos a um relatório do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. A FGV informou que vai investigar a suspeita de plágio. O pós-doutorado na Alemanha também passou a... Esse pós-doutorado também passou a ser debatido após a universidade fornecer informações diferentes das que constam no currículo do ministro. A instituição informou que ele não obteve título de pós-doutorado e Decotelli mudou hoje o currículo. Após admitir que não concluiu o doutorado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Decotelli deixou de afirmar nesta segunda-feira, 29, em seu currículo, que realizou o pós-doutorado na Universidade de Upertal, na Alemanha. Após a alteração, o ministro passou a afirmar que submeteu à universidade um projeto de pesquisa sobre sustentabilidade e produtividade na automação de máquinas agrícolas com apoio da empresa Croni. A medida ocorre à instituição informar que Decotelli apenas participou de uma pesquisa de três meses. A afirmação de que era pós-doutor estava registrada em currículo na plataforma LATS do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Tem um simbolismo muito grande e ele ter sido desmentido por duas universidades, essas universidades estrangeiras, e ainda tem problemas no mestrado, diz deputado federal e secretário-geral da Frente Parlamentar Mista de Educação, Israel Batista, do PV do Distrito Federal. Segundo ele, vários deputados da frente consideraram esperar a situação do ministro para convidá-lo para uma conversa na Câmara. A Comissão de Educação da Câmara também está avaliando o convite para a participação do ministro marcada para quinta-feira. A reportagem questionou o motivo do cancelamento do evento e se a posse será remarcada. O Palácio do Planalto respondeu que em nenhum momento a SECOM confirmou o evento à imprensa e até agora não há previsão para essa cerimônia. O Estadão conversou com autoridades que já tinham sido convidadas e receberam avisos sobre adiamento. A disputa pelo comando do MEC mobilizou as alas ideológicas, militares e cívios do Planalto. Decotele, que é oficial da reserva da Marinha, acabou sendo escolhido por Bolsonaro como se fosse, na verdade, uma alternativa apaziguadora e técnica para a função. O objetivo era reparar o desgaste da imagem do ministério após a gestão de Abraão Weintraub. Em entrevista ao Estadão, horas após ser confirmado como ministro, Decotele reforçou o seu perfil técnico e disse que sua missão era favorecer o diálogo. O presidente solicitou a máxima dedicação para fortalecer a gestão e a comunicação do MEC para favorecer o diálogo. Pois bem, pessoal, então está claro aí, dificilmente o Decotele será o novo ministro da educação. Ele já, na verdade, já tinha seu nome no diário oficial, a posse foi suspensa e agora temos claro aí que dificilmente ele continuará como ministro da educação, até porque ficou muito feio essa questão aí do plágio de dizer que tinha o título de doutor sem ter e agora, por último, até o título de pós-doutorado está sendo questionado. Continuem com as nossas mídias, o nosso blog, blog do professor Nunes, ponto wordpress.com. Até mais!